E aí turma, tranquilo? Comigo tá tranquilo e com vocês. Deixa sua curtida, porque pro Ronaldo e pro Neto não tá tão tranquilo assim, já que o Neto detonou o Ronaldo, dono da Sapa do Cruzeiro, e disse o seguinte turma, você tinha que calar a boca quando fosse falar de mim Ronaldo. Bora conferir? Tudo isso e muito mais a partir de agora, deixando sua curtida e se inscrevendo aqui no canal, hein? Já se inscreveu? Então bora lá. Atenção, odd 6.0 na final do Super Bowl pro Chiefs vencer, ou pro 49ers vencer. A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, vai multiplicar 6 vezes o valor apostado. Clique agora no link do comentário fixado e não custa nada brincar com muita responsabilidade. Vamos lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja todos nós. Nossa Senhora Aparecida, abençoe todo mundo. Deus é sexta-feira, hoje é dia de carnaval, mé, maconha, tudo isso. Os caras, carnaval, cara. Esses caras não trabalham no carnaval. É brincadeira, né? Carnaval feriado. Tem nem que ter carnaval, irmão. A verdade é esse, medicinal, né? Vamos lá então. Obrigado Renata Fã, a melhor apresentadora do Brasil. Ô Everton, falou que o Corinthians tem que cair, é isso mesmo que eu escutei? Que o Corinthians tem que cair? Nossa, que legal. Aí acaba a televisão, né, Everton? Aí acaba o mundo, né? Pô, tá torcendo pro Corinthians cair. Imagina a gente torcer pro Atlético, cair pro Cruzeiro cair, né? Pô, tá torcendo pro Corinthians cair no Paulista. Mas pode cair, você tem razão. Tá com três pontos, né? A Inter de Limeira ganhou do Guarani ontem. O Guarani também tá de sacanagem, né? Perdeu em casa, era o brinco de ouro. Foi pra seis, pra sete, desculpa. Mesmo se o Corinthians ganhar da portuguesa, fica com seis pontos. E ainda na última colocação. Só a vergonha. Mas como o Everton tá torcendo pro Corinthians cair, né? Vamos ver o que vai acontecer. Pra mim o Corinthians não cai. Não é porque o Corinthians vai conseguir fazer bons jogos, não. Porque o que você tem é o portuguesa, tem o Botafogo, pode ganhar os dois. Aí depois tem o Palmeiras, faz aí uns seis pontos. Tá tudo certo, vai pra nove, vai até o finalzinho, mas não vai cair não. Mesmo o Everton, Guimarães querendo que o Corinthians caia, né? Do Paulista. Mas, o que me deixa mais indignado hoje, por exemplo, ontem, assim, no jogo, viu? Palmeiras, olha o Palmeiras ontem. Joga com três volantes, três zagueiros, só um meio campista. Se Abel Ferreira é bom, não é bom. Se português é bom, não é bom. Aí o Corinthians quer jogar com Romero, Roberto, Pedro Raul. Quer jogar com duzentos atacantes. Não, meu irmão, o Palmeiras, ontem, jogou com três zagueiros e três volantes, velho. Conta o Ituano, que só fez gol no Corinthians. O Ituano só fez gol no Corinthians. É um absurdo que é o Corinthians nessa situação. Aí veio um hoje, eu já tive informação que o treino do Antônio Oliveira já foi totalmente diferente, que por sinal, ele veio com a sogra. Que bom. Graças a Deus. Essa fica. Deus abençoe a sogra do Antônio Oliveira, que por sinal, o pai dele é um monstro. Monstro como jogador do Benfica, da seleção, 33 jogos. Um cara meio louco igual eu na televisão, o pai do Antônio Oliveira. E vocês, jogadores, não sei se vocês estão assistindo. Se não tiver, a tia aí está na cozinha. O Edizio está assistindo aí na rouparia. Vocês estão assistindo tudo. Ele vai chegar madeira em vocês, meu irmão. Ele vai chegar o pau em vocês todos aí. Não vai ter moleza com ele, cara. Não vai ter. A ambição dele é diferente dos outros que estavam aí. Por exemplo, deu do Mano Menezes, que eu nunca gostei. Nunca gostei. Um cara que não olha na cara no seu olho, não fala com você de frente a frente, não fala para você o que tem que fazer. E aí, você, Duílio, o que você fez com o Corinthians e o Andrés, vocês todos, o que vocês fizeram em relação ao Mano, é só vergonha. Isso é dar um tiro no coração do corintiano, velho. É sangrar o coração do corintiano. O que vocês fizeram da multa. Quem era você, Mano Menezes, antes de vir para o Corinthians em 2007? Que trouxeram você? Aonde tem que se conhecer? Agora, no seu direito, no seu direito, você entrou com a ação, né? Que tem que pagar você. No seu direito. Você também é o assessor. O assessor também. O assessor também. Então, vocês estão negociando... Se você realmente tivesse, realmente, gratidão pelo Corinthians... Meu irmão, eu não quero a multa, não, velho. Mas você tem direito de receber. Você tem direito. Mas você vai agora... Não, tem que pagar a multa. Multa de 11 milhões e 800 mil reais. Você ficou 23 jogos, velho. 23. Você quase derrubou o Corinthians na segunda divisão. Se não fosse o Romero, tinha caído o time do Corinthians. Viu o Everton Ribeiro? Tinha caído. Do jeito que você quer que caia o Corinthians. Aí, se nós aqui falássemos que o Atlético tem que cair... Aí, a imprensa de Belo Horizonte... Meu Deus, eu tinha tudo lá. Ia cair Belo Horizonte. O cruzeiro, então, do Ronaldo. Grande Ronaldo. Que é um exemplo fora de campo, né? Um exemplo fora de campo, né? Um exemplo incrível. Se vocês soubessem as histórias dele... Talvez você te cala a boca por falar de mim, Ronaldo. Cuidado que você fala de mim. Daqui a pouco eu falo de você. Lá em Presidente Pudente que você fez. Tá? E você ligando na minha casa. Junto com o ex-presidente. Eu falo, Ronaldo. Todo mundo esqueceu que você saiu com o treino de estravesti lá. Tudo, né? Então, baixa a sua bola, irmão. Baixa a bolinha sua. Pra falar de mim e do Casagrande. Quem é você que perde mim e do Casagrande? Isso não é nada. E aí, meu irmão? Você agora tem... Você tem... Não, no Corinthians ele ganhou. O Cascão, o problema é dele. Tudo não é a ver com o Corinthians. Quem é ele que perde mim e do Corinthians? Não é ninguém que perde mim e do Corinthians. Nada. Representa nada no Corinthians como eu e você. Mas você é o fenômeno, né? E fenômeno você é mesmo. Só uma coisa que você é. Fenômeno você é mesmo. Só esse é demais. Né? Dê de campo você é. Mas fora você não é nada não. Você não se compara a mim, irmão. E aí, voltando pra você, mano. Boa, peraí. Agora você tem razão. Marquinho, Souza, Maravilha. Tem razão mesmo. Mas que tudo, tudo na vida você tem que ter gratidão, velho. Tem que ter gratidão na vida. O que você doído fez em dois meses de trazer o mano e você botar a multa dele de 12 bilhões de reais pra deixar pro Augusto? E você, Augusto? Agora você coloca o Fernando Alba. Que tem um vídeo. Eu não vou colocar que eu não tenho certeza se é você. Porque eu não posso. Eu não tenho medo de processo. Mas eu tô cansado de processo. Então eu não vou colocar. Você fala no vídeo mal do Fernando Alba. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva. Pra não perder vídeos assim como esse. E é isso, turma. Por isso que eu queria trazer o contexto completo da fala do Crack Neto. Pra vocês terem uma noção do que ele falou. Fechou? E vocês tirarem suas próprias conclusões. Afinal, o Ronaldo Fenômeno não só é ligado pela mídia do Cruzeiro. Mas principalmente também do Corinthians, onde ele jogou também. O que vocês acharam aí da fala do Crack Neto em relação ao Ronaldo, dono da SAF e do Cruzeiro? Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários. Curte o vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no canal. Que ajuda demais e muito obrigado pelos 190 mil inscritos. Muito, mas muito obrigado. Vamos pra mais, se Deus quiser. Daqui a pouco comemorar 200 mil inscritos. O maior canal cruzeirense do interior. Tamo junto e muito obrigado. Inclusive, quem trocou ideia ontem lá no Mineirão. Quem mandou... E aí, CDD? Bom demais. Fico muito feliz. Tamo junto. Valeu, falou. Fui. O que é o Cyberclass? É um portal pra ser definitivo na área de treinamento de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa pra gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só R$12,29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade. E aí, galera. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto